Você que pariu Pode? Vamos lá Caralho, que susto, porra Cuidado, você quer? Gosta de é? Eu tô fora Não, mas baixou mais ainda, cara Baixou mesmo, Gil Esse Gil roubou muito fraco, meu Parou, parou Puta, que é o pariu, meu Rapunlou, senhor Atapou o fraco Atapou o breco Ah, tinha Ah Aargh! Aargh! Bingo, bingo. Bingo, bingo! E o motor é mais silencioso, é pra todo mundo do estilo, mas pra você eu vou ensinar, belíssimo Valeu garçom Era 3 andares Ele é regulável Sensão Ele é regulável Fazer um pequeno regulável pra um baixo, que às vezes serve pra um e serve pra outra Lógico O cara está no ramo errado Você falou que o Camacho vinha? Não Não O Camacho disse que não Não vinha Não Gostei deste cara A 96 é pra ele viu Vai bate? Ai caralho Ah, também você deixa os tubos Não, mas não dá Você quer ver? Tem que deitar o servo Tá deitado Mas não deitado no trabalho Pode deitar aqui Ah, você já baixou Já baixei Tá não doendo muito Puta É, então tem que levantar aqui Um pouquinho Levantar mais assim Não levantar muito Se não o CG vai pro caralho Aí ele põe o nome de Chuck mesmo É, o Chuck O Neduno Ele escreveu O CG falou Não leva o Tio aqui Mas viu Se levantar um pouquinho o motor Aí não tem problema É Porque essa hélice É a teta e essa 95 É Mas essas outras Dá pra recortar Eu tenho até a hélice invertida Você pôr o motor virado pra trás Virado pra trás Passa engatido É, passa invertido Porra Olha só Só tirar uma foto O que você vai tirar fotografia é isso? É, ele trouxe só pra tirar foto É, ele trouxe só pra tirar foto Eu trouxe Barcos que andam sem hélice Achei muito bom Por um lado, Abraão Outra era Você sabe que tem né Turbina pra barcos Olha o que fez Tem um pouco de água aqui? Trouxe Será que é da fita? Não pode Não Aqui não é né Não não Aqui não tem como né Se descobrir por onde tá entrando lá Nossa filha da puta cara Não é muito É, mas não era pra entrar né Não Não é muito É, mas não era pra entrar né Não 100 milhas 100 milhas É, mas não Neném Ahh o que eu faço com ele? Não O que eu faço com ele? Não O que eu faço com ele? O que eu faço com ele? Obrigado.